Olá meus amores, tudo bem? Vamos de resenha aqui de produto de cabelo, vamos de resenha de Inoar Linha nova, lançamento da marca, vários produtos liberados Tô aqui então com a linha completa que ganhei para testar Todos os produtos, shampoo, condicionador, Levin e máscara de tratamento Hoje eu só não usei o condicionador porque eu quis usar só a máscara Para poder mostrar para vocês Esse já é o resultado aqui da linha que vocês estão vendo Essa linha promete hidratação, é uma linha para hidratação Só que ela cai bastante na nutrição porque ela tem óleo de coco, abacate e argã Promete maciez e brilho intenso sem pesar Combinação de óleos botânicos e veganos Vários produtos são liberados, cada um tem uma liberação Essa máscara por exemplo é liberada para no-poo e para co-wash O shampoo é liberado para low-poo O condicionador é liberado para no-poo e co-wash E o Levin é liberado para low-poo, no-poo e co-wash Como sempre, todas as informações aqui embaixo no box de descrição E agora eu vou parar de tagarelar porque eu gravei bastante coisa para vocês Aplicação, secão do cabelo Vamos lá conferir essa aplicação e no final eu volto com a resenha completa Falando o que eu achei de cada produto Bora lá! Então vamos lá! Acabei de lavar o cabelo só com shampoo Esse daqui é o resultado do shampoo da linha, tá? Achei que o cabelo ficou um pouquinho mais embolado do que eu gostaria Mas esse daqui é o resultado Então vamos aqui para a máscara Super cheirosa, o shampoo também é super cheiroso, tá? E assim, já gostei de cara Porque ela é bem branquinha Vamos ver aqui a consistência Ó, ó, ó Boa consistência Não tem corante Começar passando essa parte aqui mais emboladinha do meu cabelo Para a gente poder desembarassar Sem quebrar o cabelo, né? Boa emoliência Já está desmontando aqui os nós do cabelo Só fazendo assim com a mão Boa emoliência Boa emoliência Agora assar aqui, então Molhei todo o meu roupão Então apliquei Fiz aquela aplicação por cima Aplica só mais um pouquinho Como eu sempre faço Tá? Mais assim nas pontas aqui, ó O meu cabelo aqui em cima Ele é muito danificado Então eu sempre pego essa mecha de cima aqui E dou uma capricha nela Gente, cuidado se você for enluvar Esse barulhinho aqui é do creme, tá? Esse barulhinho que faz Não é porque eu estou fazendo com força É porque o creme faz esse barulho mesmo Puxa demais o cabelo Não para não arrebentar É do creme e do cabelo Dando escotada na mão também, né? Cabelo todo cremoso Só aguardar o tempo de ação Que descobriremos agora Três minutos Pouco, né? Vamos obedecer Três minutos Agora toda uma vibe mais assim De obedecer o fabricante Eu sempre acho Que produto que não tem petrolato Enfim, esses produtos mais orgânicos Aqui dá tipo que ele é botânico e vegano Eu sempre acho que eles demoram um pouco mais Para absorver o cabelo No cabelo Mas a Inuar está mandando Deixar três minutos Eles com certeza entendem mais Do produto deles do que eu Então eu vou deixar três minutos apenas Vou enxaguar E volto para mostrar para vocês Como é que ficou Enxaguei então aqui o cabelo Enxaguei jogando para frente No tanque Então o cabelo vai estar meio Coisado Mais uma desembaraçada aqui Rápida Está bem macia A textura do cabelo está bem boa Está uma textura assim Bem elástica Elástica não no sentido de cabelo elástico Elástica no sentido de cabelo hidratado Elasticidade natural do cabelo Essa parte aqui de cima Continua um pouco mais Embaraçada do que o restante Então eu vou aplicar o livin Acho que isso aqui finaliza como desejar Mas eu acho que esse livin Não tem proteção térmica Porque ele é liberado para low pool No pool e co-wash Ele não promete essa proteção térmica E também não tem silicone Eu não vou confiar que ele tenha proteção térmica Vou falar para vocês que não tem E aí agora estou numa dúvida aqui Cabalística Ai, botei muito Que eu não sei se eu vou e seco meu cabelo Vocês sabem que eu seco meu cabelo, né Então eu não sei se eu vou e seco meu cabelo Aqui só com ele pelo bem da ciência Mesmo sem proteção térmica Ou se eu passo alguma coisa com proteção térmica por cima Porque se eu passar Vai interferir no resultado final do produto E não secar meu cabelo natural Não é deixar secar natural Não é uma opção Porque eu uso meu cabelo só escovado Há mais de 10 anos Se eu deixar meu cabelo secar natural Eu não sei nem fazer a resenha do produto Eu tenho que fazer a resenha de acordo com o que eu estou acostumada Senão eu não consigo avaliar o resultado que o produto deu Entendeu? Então é isso Vou secar e volto aí Dei aquela secada esvoaçante Que vocês sabem que eu sempre dou Aí vim aqui só para mostrar como é que o cabelo ficou Mesmo assim esvoaçado Lógico que está esvoaçado Porque eu tenho o cabelo cacheado E sequei fazendo assim com o secador Mas ele está macio Dá para perceber que ele não está com o cabelo colocante Então vou começar aqui a secar A primeira mecha ficou super macia Ó Bem macinha mesmo E esse cabelo meu aqui, gente É o pior cabelo que eu tenho Acho que tirando esse daqui, né? Pior de ressecamento Esse daqui é o pior É o mais ressecado É o mais quebrado É o mais tudo Vou terminar E volto para mostrar para vocês Então foi esse, ó O resultado que a linha deu Esse foi o resultado no cabelo Usando somente os produtos da linha Não usei nenhum outro livinho Igual eu tinha falado para vocês Que eu estava em dúvida Não usei Foi esse resultado aqui que a linha deu O cabelo está macio Realmente não está O cabelo não está pesado Está macio Está hidratado É... Senti ela uma linha, na verdade, de nutrição, tá? O efeito que ela deu no cabelo é de nutrição Porque ela dá uma encorpadazinha no fio, sabe? Não é dizer que deixa o cabelo mais volumoso Mas ela deixa o cabelo, o fio, um pouco mais encorpado Que é bem típico de nutrição Vou começar falando do shampoo Que é um shampoo sem sulfato Está escrito aqui botânico e vegano E ele é aquele shampoo Eu não gostei muito desse aplicador, tá vendo? Eu acho que ele sai pouco shampoo E eu demorei muito para conseguir colocar A quantidade de shampoo que eu uso Nossa, super cheiroso ele Tem um cheirinho muito gostoso Então me deu um pouco de trabalho Ficar apertando várias vezes Se eu lavasse o cabelo com ele todo dia Eu acho que isso ia me irritar um pouco Outra coisa que eu também não gostei muito dele Foi da textura Eu vou ver se eu consigo mostrar Ó Está vendo que ele tem uma textura Meio gelequinha, está vendo? Tipo geleca, olha Ó, ó Eu não gosto muito de shampoo com essa textura Mas produtos sem sulfato Esse tipo de shampoo sem sulfato Esse tipo de shampoo sem sulfato Vegano, etc E o preço dela é muito bom Ela tem um preço muito, muito bacana Para um quino de produto Vou deixar para vocês aqui embaixo Na descrição De onde são os meus Bem cheirosa também Totalmente branca Isso eu mostrei para vocês Durante a aplicação, né? Que a textura dela era ótima O cheiro era muito gostoso E eu achei Esse aqui foi o meu produto preferido Da linha Eu achei essa máscara Muito, muito boa Mas quem está acostumado a ver vídeos meus De repente vai reparar Que o cabelo está um pouquinho mais volumoso Eu acho que é porque Faltou ela selar Um pouquinho mais as cutículas ali Mas deixar mais alinhado Mas mesmo assim Olha como o cabelo ficou macio Ficou solto Não ficou pesado realmente Os 3 minutos que a Noir mandou deixar Foram suficientes Ah, uma coisa que eu achei Que eu gostei muito É que mesmo ela sendo nutritiva Ela não escureceu o meu cabelo Porque eu já cansei de reclamar com vocês Que às vezes a máscara é nutritiva E ela é meio pesada Acaba escurecendo o meu loiro Ela não escureceu Tá vendo? Meu cabelo continuou clarinho Não deu nenhuma alteração na cor Finalizando aqui com o Levin Novamente é um Levin Que não serve muito pra mim Apesar que eu gostei dele Que ele não é um Levin muito pesado Mas também não é um Levin Que não faz diferença Ele é um Levin hidratante Mas ele não é um Levin Que pesa o cabelo O que eu não gostei Na verdade nem que eu não gostei Ele acaba não servindo muito pra mim Porque ele não tem proteção térmica Então eu não posso ficar usando um Levin Sem proteção térmica Fora isso Se você seca o seu cabelo natural Ou se você não se incomoda Em passar um outro Levin Que tenha proteção térmica por cima Então é um bom Levin Mas pra mim Acaba não servindo muito Por causa da falta de proteção térmica Foi isso Espero muito que você tenha gostado Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau